Bom pessoal, vamos lá, a gente vai começar o sorteio do Arena Banks A gente está separando aqui em duas categorias, os profissionais e os amadores Isso foi necessário porque a gente tem uma quantidade superior de atletas do que a chave de classificação permite Então a gente vai estar colocando dentro do saco o nome dos prós primeiro E depois a gente vai sortear os amadores Um deles vai ficar, o último vai ficar como alternate Para quem ficar de alternate, a minha dica é que não deixe de vir no dia A gente sabe que tem muito conflito de agenda dos atletas, profissionais De repente alguém se machuca e pode ser que essa vaga apareça E se não aparecer a vaga vai estar aqui para curtir com a gente o dia inteiro, ok? Então vamos lá para o sorteio, boa sorte a todos Vamos lá, vamos aos nomes que já vai para o saco Caio Rabisco Leandro Overal André Jesus Brian Santos Luiz Índio Reginaldo Pedro É Michel Coala ou Michael Coala? Michel Michel, é ele mesmo Vai para o saco André Ribeiro Old school na área Danilo Ferrugem Carlos Cavet É Cavet mesmo? Cavet Então é ele mesmo E o Henrique Castro Então pessoal, esses são os profissionais que vão estar indo direto para a fase de sorteio Agora a gente vai sortear os amadores O último nome dos amadores A gente vai deixar como alternate Lembrando, compareça no dia, não deixe de comparecer, ok? Então vamos lá, vamos sortear O que tal os prós? Filma o... Vamos montar as chaves aí pessoal Caio Rabisco Caio Rabisco contra... Michel Coala Michel Coala Michel Coala, muito bem Primeiro duelo aí está montado Caio Rabisco e Michel Coala Leandro Overal Boa sorte para esse maluco aí André Jesus Putz Sorteio é sorteio Putz, essa vai... Vou pegar essa da licença Luiz Índio Luiz Índio André Ribeiro Briga boa aí também Regisnaldo Pedro Nardo Tem 11 aí 1 a 1 Prova aí Contra Ferroje Brian Santos Brian Santos, nosso amigo do Rio Baixa a bola aí você Que ele está fazendo o sorteio Certo? Carvete Leandro Overal e Jesus É isso? Isso E o último Brian Santos e o Carvete Lembre que o último Vai pegar... É... Henrique Castro Ele deve ter acabado Então Henrique Castro Vai pegar agora O próximo Amador Que sair no sorteio Então ele está com os nomes dos amadores aqui Que a gente vai começar a fazer o sorteio Alguns nomes vão completar A chave de 16 nomes Que a gente precisa Para fazer o evento E um vai ficar com o Mortonete Ok? Então vamos lá Vamos ao nome dos amadores Que vão para essa fase agora Marcelo Amaral Anderson Dand Dand é pro, né? Mas no Benks vai... Benks, né? Não tá bom Vai Tudo bem Esse maluco aqui Bom Luiz Ramelions Esse aqui vai dar trabalho Gabriel do Race Anda muito, moleque Dobrou aí, gordão Victor Borracha E por último Cauã Madonna Então vamos lá, pessoal Vamos sortear agora os amadores Vamos fazer parte agora Do comprimento das chaves Ok? Chacoalhando o saco Cara bom, hein? Quem vai pegar o Henrique Castro agora? Madonna Henrique Castro e Madonna, hein? Henrique Castro e Madonna Dand 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 contra Luiz Ramelions Vigou vidente agora? Acabei de falar, viu? Cara, o que é? Você tá sentindo a letra no papel, cara? Dand Acho que é a última dupla E aí vai sobrar o Alternate Marcelinho Amaral Marcelinho Amaral Sem querer, cara Eu imaginei Tem que ter mais um aí Tem que ter mais um aí Borracha Então o último nome agora É o Alternate Não deixe de vir Pra prestigiar o evento E quem sabe Arrumar a chance Do Race Do Race? Ficou de fora Do Race, vem, cara Vem que eu tenho quase certeza Que você vai andar, ok? Boa sorte a todos Vejo vocês agora no dia 24 de maio Pro nosso Arena Banks Ok? Valeu, pessoal Um abraço Boa sorte, valeu Obrigado